A beira da falência, montadoras pedem socorro ao Congresso dos Estados Unidos. Em jogo, milhares de americanos que podem virar o ano desempregados. No estado de Indiana, vários metalúrgicos cruzaram os braços em defesa de uma ajuda financeira. Os trabalhadores da GM anunciam, sem dinheiro não haverá produção e nem emprego. Eles assinaram uma declaração pedindo ajuda aos legisladores. As três maiores montadoras americanas querem que 25 bilhões de dólares destinados aos bancos sejam redirecionados às empresas. Em Chicago, o desespero é tanto que este antigo vendedor fez um anúncio inusitado. Compre um carro e leve outro por apenas um dólar. Na Espanha também houve manifestação. Os funcionários da Nissan protestaram contra os planos da montadora de cortar 1.600 empregos.